Olá, semista! Você já ouviu falar da síndrome do nariz invisível? É uma patologia psicológica que afeta a autoimagem de indivíduos que não usam de forma correta a máscara de proteção contra o novo coronavírus. A pessoa utiliza a máscara cobrindo especificamente só a boca, deixando o nariz à mostra. Brincadeiras à parte, a síndrome não existe, mas a utilização incorreta da máscara deixa o usuário em risco de infecção em meio à pandemia que ainda não deu trégua no Brasil. Use a máscara de forma correta, cobrindo completamente o nariz e a boca, que são portas de entrada do novo coronavírus. Usar a máscara salva a sua vida e a do próximo. Fique atento! Na ACM, assim como em todo o país, é obrigatório o uso de máscara em todas as instalações das 11 unidades esportivas e durante toda a permanência na instituição. Confira todos os detalhes dos protocolos de atendimento da ACM São Paulo clicando no link do descritivo deste vídeo. Juntos, venceremos mais esse desafio. Mudando de assunto, você já acessou o nosso blog hoje? Toda semana a ACM traz reportagens sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida, alimentação saudável, dicas e mais dicas do mundo fitness para você ficar bem informado. Acesse o link que aparece no descritivo deste vídeo e boa leitura. No blog, há a opção de comentar as matérias e compartilhá-las nas principais redes sociais. Aguardamos a sua participação. Além do blog, há também o espaço de notícias com os principais destaques institucionais. Ou seja, tudo o que virou notícia na ACM São Paulo está lá para você ficar antenado com a vida institucional da ACM. O link também está no descritivo do vídeo. Por hoje é só. Tchau, tchau!